Música No dia 27 de novembro, aconteceu na USP o segundo encontro de jovens pesquisadores do CEPID Neuromate. O objetivo desse evento foi reunir pesquisadores dos diversos núcleos do Neuromate, para que eles pudessem apresentar as suas mais recentes pesquisas, que estão relacionadas à formação de uma matemática do cérebro. 15 pesquisadores de diferentes áreas apresentaram seus trabalhos no evento. O que eu falei no meu seminário foi um trabalho que eu comecei durante o meu doutorado, que ainda está em andamento, sobre como o cérebro processa estímulos estocásticos, cadeias com memória de frequência variável, para ser mais específica. E como que isso retrata a natureza multidisciplinar aqui do Neuromate. Eu vou falar sobre dois trabalhos recentes, em que essencialmente a gente tenta entender o comportamento ou descrever o comportamento de uma rede com muitos neurônios, de uma maneira simplificada. E aí, essencialmente, o que a gente faz é, ao descrever a interação entre os neurônios, a gente tenta descrever o comportamento macroscópico dessa rede. O que eu vou apresentar hoje é o meu trabalho que eu fiz durante o meu estágio de pesquisa no exterior, na Alemanha. Ele é sobre as oscilações alfa no cérebro, mais específico no córtex visual primário. Então, quando você fecha o olho, você consegue enxergar no EG um pico bem alto na frequência de 10 Hz. Eu vou apresentar sobre o modelo que eu construí sobre isso, que é para analisar quais são as origens dessa oscilação alfa no cérebro. A gente pretende estudar, encontrar uma simulação perfeita e construir um esquema regenerativo para o modelo de neurônios, Galvez e Locherbach. E para isso a gente está trabalhando baseado no trabalho do Sandro Galo. Minha tese chama Seleção Estatística de Modelos no Cérebro e Suas Assinaturas Eletrofisiológicas. Isso significa que a gente está partindo da hipótese que o cérebro é capaz de fazer estatística. A gente dá um modelo com aleatoriedade para ele, uma sequência de sons que é gerada por um modelo com aleatoriedade. E a gente assume que o cérebro é capaz de decifrar esse modelo. E a gente procura indícios disso na atividade elétrica do cérebro, que a gente mede com o equipamento que a gente tem aqui. A apresentação é sobre um modelo matemático, probabilístico, sobre um modelo matemático, sobre uma rede de neurônios. Essa apresentação que eu fiz é sobre um resultado que, se você pegar um parâmetro para esse modelo, que é alto o suficiente, o que você tem é que esse tempo de extensão da rede, ele está basicamente determinístico. No sentido, é o contrário, o contrário exato de imprevisível, determinístico. Aqui eu trabalhei com meta-estabilidade e transição de fase em rede de neurônios. Eu apresentei minha pesquisa, que é sobre o efeito antecipatório induzido pela lesão de plexo brachial em um treino imaginativo. Para isso, eu vou analisar os potenciais evocados para analisar a atividade cortical de pessoas que têm lesão de plexo brachial e de indivíduos saudáveis para comparar entre eles. Eu trabalho na linha de neurociência computacional e minha apresentação hoje no workshop dos jovens pesquisadores vai ser sobre minha dissertação de mestrado, na qual eu trabalhei com um modelo de neurônio estocástico similar ao que foi desenvolvido pelo Neuromate, fazendo algumas análises do comportamento dele em rede e também sozinho. Eu trabalho aqui estudando assinaturas eletrofisiológicas do cérebro num contexto de tomada de decisão. Qual contexto de tomada de decisão é esse que eu estou estudando? É um jogo eletrônico chamado jogo do goleiro, em que o indivíduo controla um goleiro e a gente tenta ver o quanto ele consegue aprender de uma estrutura que é apresentada para ele, que é uma estrutura de árvore de contexto. A gente assume que o jogo do goleiro poderia pegar também alguns problemas cognitivos em Parkinson. Então a gente usa o jogo do goleiro para coletar dados e talvez no futuro a gente poderia usar o jogo do goleiro como para fazer um diagnóstico precoce. Em particular, na pesquisa que tenho trabalhado durante o último ano, os sujeitos são expostos a sequências de estímulos auditivos. Essas sequências de estímulos têm uma certa regularidade estadística e a gente aplica um método de seleção estadística de modelos para tentar extraer dos registros eletroencefalográficos a estrutura probabilística que está por trás da geração das sequências de estímulos. O meu trabalho de hoje vai ser sobre criticalidade numa rede cortical da mercocircultaria do cérebro, especialmente seria do córtex visual. O meu trabalho de hoje foi sobre o meu Ph.D. thesis. O que eu fiz foi que eu tinha dados de biologia, de DNA, e eu tentava criar algoritmos para entender e processar os dados de eficiência para mostrar os produtos de biologia de esses dados. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL